Amou daquela vez como se fosse a última Beijou sua mulher como se fosse a última E cada filho seu como se fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E frutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando o tráfego Amor daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido E perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse sábado E se acabou no chão Vendo um pacote tímido Agonizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico E perdeu no patamar quatro paredes mágicas E tropeçou pra descansar como se fosse pássaro E tropeçou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão Feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Por esse pão pra comer Por esse chão pra dormir A certidão pra nascer E a concessão pra sorrir Por me deixar respirar Por me deixar existir Pra dormir Pela cachaça de graça que a gente tem que engolir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir Pelos andames vingentes que a gente tem que cair Por me deixar existir O que Jesus tem que tossir Por me deixar existir Pela mulher capiteira pra nos louvar e cuspir Pela mulher capiteira pra nos louvar e cuspir E pelas moscas que cheiras pra nos beijar e cobrir E pela parte herradeira que enfim vai nos redimir Vale E por favor